Fala pessoal do Drops de Jogos, Falter aqui e hoje está começando o segundo dia da GDC. Ontem, como vocês puderam ver, a Erika participou da live aqui no Drops de Jogos, falou um pouco sobre o primeiro dia, sobre as primeiras impressões, tanto do evento quanto da cidade. E, bom, ela vai estar lá também hoje no segundo dia, vai trazer as principais informações para a gente, vocês vão poder acompanhar aqui no Drops de Jogos. Vale também ficar de olho no canal do YouTube da GDC, eles levam muitos conteúdos para lá com o tempo, depois do evento, não vale a pena ficar de olho nas palestras que eles podem postar lá. Também vale ficar de olho no Festival de Jogos Independentes, que acontece. Alguns jogos, inclusive, criados por estudantes, já estão disponíveis para download e vale a pena dar essa força, conhecer um lado da indústria que normalmente a gente não tem acesso. Então, é isso, gente. A Erika hoje vai trazer bastante conteúdo legal, vocês vão poder acompanhar aqui e amanhã eu volto para apresentar o terceiro dia também. E tamo junto.